agora bem, vamos retomar onde nós estávamos passou-se aqui qualquer coisa, e eu acho que descobri o que foi sem querer apaguei a layer de bold portanto, quando isto acontecer faça um anduvel, gravando múltiplas cópias porque senão tem que reconstruir as layers e não é todo o ideal portanto, eu tenho o meu A criado ele agora sim está com a layer visível, vou mudar para a versão bold, vou copiar o V no seu desenho, toda a sua glória cópia paste duplico portanto, eu vou abrir o meu elemento vou transformá-lo e virá-lo pois de preferência e vou buscar um H e vou buscar a barra e vou copiar esta barra novamente, cópia cuidado com este fio, vou fazer isto novamente e vou fazer paste no elemento correto e ele, claro que deu problemas com o fio portanto, lembrem-se de tentar colocá-lo visualmente no sítio onde ele gera o mesmo número de pontos reparem que este ponto aqui não está bem este ponto aqui não está bem ele devia estar cá dentro ele está a conseguir fazer a interpolação mas ele não está a gostar muito da brincadeira vou usar o paint bucket porque eu estou com o smart fill e vou preencher o que está errado para ele ficar a ver só isto deve torná-lo verde e não o tornou portanto, tem que ver a contagem de pontos 11, 9, 4, 4 11, 9, 4, 4 mas, efetivamente, os pontos estão no sítio errado portanto, este ponto vou puxá-lo para baixo como estava ao bocado vou puxá-lo para aqui tentar não alterar a forma e só isto já fez reparem que isto já fez porquê? porque ele na interpolação ele vai me gerar ali um ponto ele vai gerar um ponto que tem que ter um node portanto, a contagem de pontos estava errada porque quando ele gera a fonte vai interpolar de forma diferente portanto, só isto já fez com que ele ficasse eu estou contente com a minha instância eu posso tentar testar as instâncias vou pôr em menu variations para vermos o que é que está a acontecer e vou ligar a instância tenho que pôr em modo de texto para testar e vamos ver o que é que está a acontecer à fonte portanto, ela quando cresce não cresce mal afixe ok, muito bom vamos continuar a editar então a nossa fonte portanto, isto foi bom para percebermos que cuidado com a edição para não apagarem as layers se não tenho que recriar layers e cuidado com a interpolação dos pontos vou editar um E vou pôr um H sempre aqui ao lado para referência porque senão não consigo lembrar-me das medidas portanto, eu tenho 90 ali e tenho 200 aqui significa que eu tenho a ideia que andei dois terços para um lado portanto, a vantagem de termos feito o open corner é que eu agora posso só fazer isto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e damos 170 1, 2, 3, 4 para este lado reparem que eu estou com a métrica igual ao H portanto, o que quer que faça ele não alterou a posição da métrica o que ele fez é acrescentou e moveu para a direita desculpem, vocês não estão a ver portanto, como eu não mudei ah, estes atalhos peço desculpa os atalhos do 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 ponto de lado confundem-se com os atalhos do do OBS o que acontece é quando eu mudo as métricas eu mudei a largura da fonte para um lado e como a métrica estava igual ao H ele muda a largura e empurra o cartel muda a largura e empurra o cartel por isso é que nós vimos esta alteração acontecer ele está com 100 estes estavam com não há uma altura visto com 186 portanto, significa que o de baixo tem pelo menos 186 ele está com 76 portanto, vou ter que aumentar eu vou ter que aumentar fazer andus isto fica um pouco difícil editar à velocidade de resposta do computador na gravação eu sei que estou sempre a dizer isto mas é verdade 186 para este eu vou fazer 156 para este 172 significa que este vai ter eu na realidade estou contente com isto reparem a diferença das proporções 148 172 186 portanto talvez seja um pouco exagerado mas não me desagrada a proporção que está a ser aqui utilizada porque o comportamento dele ao lado do H parece estável reparem que é bastante mais estreito isso é para mostrar as compensações exóticas se eu fizesse muito mais estreito o espaço interno do E ia ficar demasiado pequeno e eu não acho isso todo interessante portanto, temos aqui o nosso E podemos começar a ir já para o F que eu não cheguei a fazer vamos para o L e 186 portanto, este é fácil de fazer ok, 200 ok, está check reparem que ele ficou negativo novamente porque está está linkada a métrica não vou mexer nesta métrica o L está feito e vamos por exemplo ao U vai ser um problema portanto, eu vou ligar o H e o H e o O de um lado e do outro para ter proporção ligado o U vou fazer duplo clique para editar o caráter e vou pô-lo aqui no centro da ação portanto, eu vou fazer exatamente a mesma edição mas vou fazer com o Proportional Editing neste caso com o Nudge Power Nudge ligado e vou fazer check check o espaço interno do U deverá ser um bocadinho menos que o do O portanto, se eu pegar nesta letra toda e copiares e vier para dentro do O fizer Paste talvez seja um pouco exagerado portanto, eu ficava contente se ele tivesse mais ou menos esta compensação estão a ver? e talvez tivesse que ser um bocadinho mais aberto portanto, eu acho que este U está um pouco estreito demais em relação ao O eu sei que temos que usar o H como referência e já lá vamos editar 1, 2, 3, 4 para ele ter 200 1, 2, 3, 4 para ele ter 200 agora o problema é que todo este U tem 570 de largura eu vou compará-lo com o O com o H e ele já devia ser um bocadinho mais estreito compará-lo com o H então 570 560 o U já está um bocadinho mais largo e eu ainda vou tornar um bocadinho mais largo portanto, o U na realidade devia ser um bocadinho mais estreito que o H mas como ele tem e na realidade acho que pode ser um bocadinho mais estreito eu agora estou a dizer em relação ao olho do O acho que é o O que devia ser um bocadinho mais compactado porque pronto, o U tem mais estreito o que está a acontecer é que o H tem este pedaço de Ares aqui e o U tem quase o dobro portanto, na realidade posso justificar um bocadinho encolhê-lo assim portanto, ele 550 560 talvez mais mais 8 talvez mais 8 unidades e ficasse satisfeito com isto portanto portanto, eu estou novamente a editar isto com o Power Nudge ligado e o que garante que as coisas sejam a edição sejam compatível e agora a medida vou usar uma medida compatível com esta para manter a espessura do O portanto, este O tem uma altura de 160 significa que eu agora vou pegar nestes pontos como é que eu vou fazer isto vou pegar nestes pontos e vou fazer ok ele está por aqui que engraçado ele está com uma medida um pouco estranha ah, eu fiz um overshoot eu mudei o overshoot do O para 12 portanto, neste caso vou pegar o powershoot e um, dois ok não acho desinteressante na realidade acho que esta curva devia ser um pouco mais acelerada portanto, eu vou fazer Auto Align e vou puxá-los assim para baixo com o Alt estou a pressionar no Alt para distorcer um pouco a curva e garantir que a curva de dentro é mais rápida que a curva de fora e ok estou contente com isto agora atenção das curvas entre o O e o U é que não está igual e provavelmente este O está a ser mais compactado se eu conseguisse carregar nos pontos já é difícil que chegue a uma velocidade normal ok ok provavelmente gosto do O sim agora o que nós podemos ver é que realmente utilizando a nossa regra significa que as proporções do O é que estão muito abertas portanto ele às tantas tem 242 e devia ter qualquer coisa como vou dizer quanto é que ele tem aqui 140 ele devia ter qualquer coisa como 180 provavelmente talvez um pouco mais portanto eu vou tentar compactar um bocadinho o O sem estragar muita coisa até ter a sensação de um O com um olho semelhante ao H e ao U pronto estou contente com isto e vamos fazer aqui só porque estes números são estranhos vamos pôr aqui 65 e vamos pôr aqui 65 ok estou mais contente com isto muito bom temos um O eu sim não estou a testar convém ir testando de vez em quando fazer um export gravei vamos fazer um export para garantir que ela exporta só para ver se não fizemos as neiras está verde muito bem vamos colocar no Dinamo e vamos ver o que é que acontece ok está a fazer reparem que à medida que fica mais bold compacta na teoria segue a teoria está bem e por fim vamos terminar rapidamente fazendo as últimas letras portanto este vamos deixá-lo começar ali como está o I é muito fácil o I é só fazer ele tem 90 portanto vai ficar assimétrico 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 e ele vai ficar com 200 tá o I está feito nem vou editar mais portanto H está aqui I está aqui T, N, T, N, Z vamos lá fazer aqui T, N, T, N, Z o T também é fácil portanto nós sabemos que este é 186 vamos puxar esta trave hoje ela está com 70 186 como está em cima 176 podemos pôr um bocadinho mais estreita e agora vamos fazer a mesma coisa para aqui ele tem 200 qual é o problema? neste momento o T parece-me que ficou ligeiramente assimétrico porque a distância que vai daqui é diferente 145 135 não me parece correto portanto tínhamos que centrar isto não há maneira fácil de centrar isto portanto vou fazer 1, 2, 3, 4 5 ok 140 140 a medida ficou ligeiramente alterada mas tem a ver com as proporções que estamos a utilizar portanto muito cuidado com as medidas que estão a utilizar nas vossas fontes HT, N, Z portanto N mesma coisa lembrem-se que o N é mais estreito eu agora vou tentar fazer uma edição rápida como fizemos com o A reparem que eu vou ter que acrescentar pontos porque eu vou ter que curvar esta linha aqui portanto se isto tinha ligeiramente menos eu estava a procurar tem mais ou menos 10% e eu vou ter mais ou menos a mesma coisa portanto 160 ok pode ser 170 está bem só que na realidade a fonte expande um bocadinho ela puxou um bocadinho para fora portanto eu não posso fazer os 9 vou fazer 6 6 para dentro 3 para fora que era o que eu estava a fazer portanto 6 para dentro 6 e 6 170 parece-me bem eu já vou corrigir aquilo ok qual é o problema estes 20% que estão aqui este ponto devia estar mais ou menos aqui eu vou corrigi-lo ao olho portanto 120 ele devia estar mais ou menos aqui até ter uma medida interessante pode ser 140 ok agora já não sei quanto é que ele está tem 140 precisamente portanto eu vou fazer a mesma coisa para este e testar as medidas portanto ele está com 117 27 37 140 ele neste momento se as medidas estão mais estreitas qual é o problema esta barra não segue a proporção portanto para seguir a proporção eu teria que ter basicamente vou pôr a régua a trabalhar quando estou em modo de gravação a régua não fica e vou tentar fazer com que ele faça aqui 115 portanto ele devia estar com 215 eu vou ter que ganhar de alguma maneira aqui uma série de unidades sem mexer nisto portanto eu vou aproveitar isto está com o loop corner e vou fazer 5 proporcional de edição desculpa ele não muda quando eu tenho que gravar ele não muda as ferramentas não sei porquê 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 1, 2, 3, 4, 5 portanto na prática isto não nos vai chegar ele precisa ser bem mais gordo portanto eu vou pegar no loop corner e vou basicamente enxulipar aqui uma medida enorme até ele ficar mais ou menos no meu interesse portanto eu sei que eu quero que eu quero mais ou menos assim vou aproveitar isto para demonstrar como é que se põe uma guia diagonal ele ainda não está com a medida correta porque ao olho estou a ver que não está com a medida correta embora as hastes sejam mais finas eu posso ainda estreitar não está desinteressante 220 ok 228 não está desinteressante portanto o que está a acontecer aqui é que ele auticamente esta haste ainda me parece mais fina eu vou fazer o seguinte eu vou puxar este ponto e este assim ali 260 este ponto este e este 250 ok e este este e este ok 250 e vou ainda engrossar mais esta esta haste portanto o que é que eu vou fazer eu vou pegar nela e vou o meu problema é que ela já está muito grande em cima pronto como é que eu vou garantir que elas estão paralelas se eu conseguisse pegar nela eu vou engrossá-la até me parecer uma grossura interessante esta grossura parece-me interessante parece-me corresponder ao peso visual portanto eu faço sempre uma edição visual primeiro e depois começo a testar as medidas talvez assim agora este este parece-me esta esta parece-me da grossura desta portanto estou a procurar uma grossura que seja à volta dos 220 230 vamos ver com quanto é que ele ficou na minha medida é capaz de estar um bocadinho mais gordo claro que está exageradíssimo está com 250 não está mal porque se eu puser aqui ele está com 186 nós podemos ver que quando nós medimos na diagonal na espessura ele não está na realidade com a espessura que deve ter portanto se esta haste fosse a 200 ela ia continuar a parecer diferente portanto normalmente o que eu faço é pôr a haste no tamanho que quero viro-a até ela me parecer bem neste caso acho que a espessura está bem o que não acho que esteja bem é o espaço interno da letra reparem que o N neste momento está muito mais largo que o H vamos medir-lo vamos medir o caractere H o caractere H tem 560 portanto eu esperaria que o N tivesse 580 por volta disso neste momento o meu N tem nada mais nada menos do que 610 mas eu tenho que perder pelo menos uns 30 pontos e vou fazê-lo assim à bruta 1 2 3 pelo menos assim e o que vai tornar com que o N tenha um peso visual também interessante vou fazer este desenho ainda ser mais claro o computador responde-se à velocidade que eu quero anda se aciona o ponto ok 1 2 vou tirar-lhe 20 unidades para conseguir ter uma edição mais ou menos racional e o peso visual do caractere ser sensivelmente o mesmo reparem que se eu pegasse neste quadrado o que eu quero mostrar com isto é se eu pegasse neste quadrado e eu pusesse que eu não vou conseguir fazer vou desenhar um quadrado novo vou pegar aqui vou desenhar uma primitiva nova aqui vamos imaginar que este é o quadrado branco de espaço que eu tenho no caractere vamos imaginar que eu desenhei este quadrado aqui hoje de preferência e vou colocá-lo aqui portanto o que eu quero procurar é visualmente óticamente quando eu coloco este quadrado aqui eu quero que o espaço em branco seja sensivelmente o mesmo portanto como nós estamos a ver há um excesso de espaço em branco no N portanto na realidade este N visualmente podia ser perfeitamente assim ou seja ainda era mais compactado que o H que não se perdia grande coisa portanto eu estou a perder mais ou menos metade do quadrado e a outra metade do quadrado lá em baixo portanto eu tenho que mais ou menos procurar o espaço equivalente ainda assim parece-me que ele tem espaço a mais vocês estão a ver que eu estou a aldravar não é metade do quadrado que está a preto e outra metade que está a branco mas já me parece que esta forma pode ser interessante o que acontece agora é que eu aldrabei tanto que acho que a compensação visual não está suficiente eles não estão alinhados pois não vou alinhar estes dois pontos vamos alinhá-los à direita isto ainda tem 160 160 para 240 já é bastante ainda podemos fazer um pouco mais se for o caso com 150 vamos fazer exatamente a mesma coisa deste lado a linha do lado esquerdo vamos para dois e vamos para aqui assim ok portanto estou contente com o meu N agora estou a achá-lo muito estreito não sei se gosto desta última edição que fiz acho que os vou manter assim tem um bocadinho mais de peso parece-me mais compatível um e o outro muito bem temos o H e o N vamos considerar que estes H e este N estavam equivalentes em nível de peso claro que esta junta agora acho que é exageradíssima ele devia ser compensado e é aqui que eu vou fazer aquele truque que fizemos no A portanto eu vou acrescentar aqui um ponto novo vou carregar na minha pen tool esta sim ficou hoje não ficou claro que não ficou claro que não ficou pen tool vou acrescentar aqui um ponto vou perder a compatibilidade dos masters porque tenho 1212 e vou perder a compatibilidade portanto eu vou acrescentar aqui sei lá provavelmente aqui isto agora vai ser um bocado a olho perdi a compatibilidade e vou acrescentar outro aqui já fica porque eu já sei que vou acrescentar os dois no meu master regular vou ter que fazer a mesma coisa pronto numa master regular não estou muito preocupado vou pô-lo aqui e vou pô-lo aqui tudo que editarem no master tenho que editar no outro a questão é que eu agora como tenho esta possibilidade basicamente eu vou pegar neste ponto e vou pô-lo no sítio onde ele deveria estar que era de volta no sítio dele lá em cima tenho o power nudge desculpem não se esqueçam do power nudge às vezes isto fica ligado porque eu quero puxar estes vértices o mais para cima possível claro que agora a edição ficou super vértice eu vou clicar alt shift ele não entendeu o que eu queria vou só clicar no alt no vetores e vou puxar o vetores assim vou curvá-lo ligeiramente portanto não quero totalmente curvo quero só uma ligeira quero só uma ligeira curva para ganhar um bocadinho de espaço e posso se assim o desejarem também entortar um bocadinho este se quiserem mas eu quero manter a vertical portanto vou pôr aqui um novo ponto e vou agora sim se ele me deixasse fazer isto caneta ponto edição a não está a deixar usar os atalhos não sei porquê só um ponto ok portanto eu vou basicamente roubar espaço e vou transformar isto em smooth point portanto eu vou basicamente roubar um espaço manter as ortogonais não se esqueçam disto e esta curva vou fazer duplo clique para pôr a curva direitinha vou fazer duplo clique no tune line o alt clique a velocidade que o screen grab me deixa duplo clique aqui eu vou ir para o ponto correto anda não está a entender vamos lá duplo clique anda e ele não está a entender alt clique e ele não consegue entender vá duplo clique ok já consegui fazer com que o duplo clique trabalhasse muito bem ficou um bocadinho mais macio vamos fazer a mesma coisa neste vetor alt clique pôr este no sítio certo aqui em baixo claro que eu tinha feito isto a olhómetro portanto tenham algum cuidado com a edição vou pô-lo aqui com shift na realidade ele era mais ou menos assim estou a tentar fazer com que eles sejam mais ou menos idênticos não consigo fazer com que ele veja a tune line não sei porquê vou fazer este smooth vou recuar uma curva um bocadinho acho que ele está demasiado já vê a tune line finalmente e vamos pôr a tune line no sítio certo duplo clique duplo clique ok eu não consigo fazer com que ele aceite o duplo clique neste modo de edição vamos imaginar que o duplo clique estava a trabalhar e vou fazer a mesma coisa que fiz aqui portanto o que é que está a acontecer eu estou a acrescentar lentamente alguns pontos ao meu desenho e a pen tool não está a trabalhar eu gostava que a pen tool trabalhasse o atalho não está a trabalhar eu vou imaginar que é por causa do OBS e vou colocá-lo assim que vocês estiverem contentes com este tipo de edição se isto vos deixar contentes está porreiro está um bocadinho exagerada a barriga aqui vamos esperar que não seja demais portanto tenho 20 sobre 16 significa que tenho aqui uns pontos que não existem que tenho que acrescentar com a minha pen tool portanto está aqui um ponto está aqui um ponto e estas são curvas e eu tenho que as criar curvas portanto neste momento 20 sobre 16 ele deve ter voltado a ficar compatível e vamos ver se ficou compatível nas minhas variations painel em vez de estar sempre a mudar o workspace vou ligar aqui panels variations e vou pô-lo no meu lado esquerdo que eu não costumo usar esta zona do ecrã portanto ele abriu aqui deste lado e eu consigo desacopilar o painel e vou pô-lo aqui só para vocês verem exato portanto na teoria já consigo selecionar a instância vou gravar antes que estude a janeira e vou brincar com o peso e já consigo ver a instância a mudar em tempo real ok, perfeito portanto ele à partida faz-me isto compatível se eu quisesse ter a certeza que isto está sempre a ficar exatamente a mesma maneira que me fiz com o V e com o A eu ia criar aqui um ink trap mas lembrem-se através de um smart corner que me fizemos não é de todo o melhor conselho que tenho para vos dar mas podem fazê-lo portanto smart corner ele deve fazer redondo não? por acaso neste caso até adivinhou ele fez concessões neste caso na versão bold quero 12 lembrem-se destes números que isto ajuda-vos a é como fazer estilos neste ponto a mesma coisa reparem que os massas já ficaram já voltaram a ficar vermelhos ele adivinhou porque ele usou o mesmo valor que eu estava ali da última vez 11 12 e vou ter que fazer a mesma coisa no regular qual é o problema disto? é que por vezes os pontos não se interceptam da mesma forma vocês têm que ter cuidado com isto ok? make smart e aqui quero 4 portanto aqui estava vamos fazer zoom eu estou com agora não me está a mostrar o smart corner vamos lá menos 8 7 6 5 4 ok estou com o valor que quero e vamos ver se ele o que está a acontecer aqui se vocês virem bem é que este ponto está demasiado exagerado portanto o que nós podemos fazer é que é pôr estes pontos num sítio que tenha mais lógica porque quero queremos pôr estas curvas compatíveis ok? portanto de forma que o smart corner se porte bem eu vou querer pôr isto possivelmente assim muito reduzido porque eu não quero que este vetor cruze por ali porque senão vai me gerar um smart corner muito estranho e vou tentar fazer com que a tune line esteja correta selecionando-a duplo clique ele está a entender vou pegar neste ponto e vou pôr aqui ok pronto isto garante-me que as nossas curvas são compatíveis eu já posso gerar aqui o meu smart corner espero eu à vontade smart vou botar direito o rato hoje de preferência e vamos esperar que ele adivinhe que era os 4 não estou a conseguir ver vamos fazer mais de um está com 3 vamos fazer para cima 2 3 4 ok e então vamos garantir que a minha curva ali embaixo tem a mesma proporção portanto o que eu estava a fazer aqui era tentar manter a ideia do caráter no bold para que a interpolação fosse previsível e controlável quando o caráter tivesse ampliado vamos fazer aqui mais zoom selecionar a tuning line hoje de preferência ele não está a conseguir detectar a tuning line aqui seleciona nem vou tentar o duplo clique porque já sei que não vou conseguir trabalhar com ele vou tentar fazer arrastar o ponto à mão a mudança visual é quase imperceptível mas o que isto vai permitir é que a criação de pontos na interpolação depois de já gerar as massas seja compatível e reparem que ele já ficou verde há algum bocado que eu já tinha reparado mas isto garante que ele seja sempre compatível portanto vamos fazendo vamos exportando save export vamos cruzar os dedos garantir que ele exporta direito e que não me deu erro no n ficou a verde o que é ótimo e vou colocá-lo no dinamo fontes outlet e neste caso ele já deve estar a funcionar bem ok tenho os meus inktracts a trabalhar e tenho o meu huntavis a trabalhar muito bom só me falta ali o z vamos tentar colocar o z na última opção o z não deve dar grandes problemas imagino, espero eu o z tem uma particularidade que a sua haste é original e diferente de todas portanto este tem 100 portanto o meu h em bold tem 176 186 176 mantenham sempre estas medidas 186 portanto mantenham sempre estas medidas em referência e eu vou fazer este com 186 ele está com 70 claro que agora estraguei todo o z por isso é que vou voltar atrás vou a regular por isso é que nós trabalhamos sempre com sempre que possível fazemos o open corner desculpem, duplo clique fit in screen eu disse open corner é loop corner node loop corner vamos fazer a mesma coisa no bold node loop corner a velocidade que a minha gravação me permite fazer node loop corner muito bem portanto o que isto me vai permitir fazer é mexer independentemente este é o secretário 1, 2, 3, 4, 106 7, 8, 9 186 posso reduzi-lo um pouco se for o caso o que é que se passou aqui com o h? eu não sei ficou aquele quadrado ao bocado ok 186 possivelmente é muito exagerado para a largura do h porque eu vou ter aqui uma barra e essa é que é a barra principal portanto na realidade eu vou utilizar 166 provavelmente 146 e aqui vou usar 136 136 132 ok perfeito portanto isto já me parece interessante o que está a acontecer agora é que eu vou aumentar artificialmente esta medida e da mesma forma que alterei artificialmente o n vou alterar artificialmente o d isto é só para garantir que esta haste parece igual a esta e neste momento ainda não parece vou exagerar mesmo reparem que não mudei a largura porque não precisava posso tentar se for o caso desculpem lá só para garantir que este espaço é sensivelmente idêntico ao que está a acontecer ali no Z não é desinteressante vou pegar na minha medida e vou pô-la aqui nós sabemos que eu quero mais ou menos ali os nossos 100 aqui 107 não está mal vamos pôr 100 aqui compactá-lo um bocadinho e vou criar a minha medida dos 100 provavelmente vou pô-la aqui também está com 156 vamos pôr 100 ok não acho isto mal de todo parece-me que temos um HZ compatíveis provavelmente ainda precisava aqui mais um cheirinho ah uma coisa que não fiz ao bocado que era garantir como é que eu garanto que isto está paralelo eu posso ter uma guia diagonal a maneira mais fácil de fazer uma guia diagonal é selecionar dois pontos no vetor e com o botão direito fazer add guide ele adiciona uma guia entre estes dois pontos e acaba por ser uma guia diagonal eu agora posso selecionar a guia e transportá-la para aqui para ver se ela está paralela portanto já percebi que o meu Z não está totalmente paralelo também não é desinteressante porque eles podem ter medidas diferentes agora eu o que eu faria era provavelmente era desencontrável o Z era desta maneira talvez fosse mais interessante manter o paralelismo desta maneira portanto era a partir do ponto de baixo e os pontos de dentro como tem a junta desencontravam-se portanto ele na realidade fazia isto como tem aqui esta junta eu compensava este esta excesso de tinta se for realmente necessário posso pô-los paralelos e selecionando aqui com a minha pen tool acrescento um ponto portanto vou fazer exatamente aquilo que eu tenho vindo a fazer se os meus detalhes funcionassem ele funciona durante um segundo deixa de funcionar um dois ok neste caso posso ou não dar-lhe uma curva se for o caso era interessante para vocês eu gostava de conseguir mas o gajo não quer obtecer-me portanto o que eu quero fazer aqui é fazer com que isto seja smooth e posso fazer a mesma coisa aqui reparem que acabei de estragar vou pegar o meu Z já lá está com o fundamento de sessão direta vou pôr em cima si vou pegar na minha guia vou pôr a minha guia neste ponto é por este que eu me quero reger ok na realidade este ponto devia estar a vir para aqui perfeito vai ser smooth smooth portanto significa que eu tenho que ter esta curva assim podia fazer uma coisa está um bocadinho exagerado mas agora para o efeito vai ter que servir porque não estou com o Pachorra para fazer mais e na realidade eu ponho um bocadinho mais cá em cima que acho que está exagerado não sei onde ele está pronto depois alisávamos as curvas fazemos aquelas coisas todas que vocês já sabem não sei se é necessário fazer isto tudo que agora dei-lhe assim uma expressão exageradíssima não é totalmente visível mas também acho que está visível demais para o meu gosto possivelmente tirava-lhe 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 este vector ah não és tu peraí-me desculpa qualquer é que isto foi tudo ao céu o meu computador está a gravar a 9 frames por segundo portanto isto é uma receita para desastre este zeta está um bocado exagerado demais a compensação mas visualmente não é desinteressante a forma com que ele ficou talvez um bocadinho mais pesado em cima e em baixo não lhe fizesse mal pronto ele não é compatível porque por isso simplesmente eu tenho que lhe acrescentar aqui basicamente este e este ponto e já temos um z compatível save export e temos a nossa palavra huntavis a trabalhar com os caracteres todos que foram desenhados espero que os vídeos ficaram super longos mas vocês à partida conseguem ver isto em fast forward espero que isto seja o suficiente e que a qualidade esteja e a velocidade de gravação esteja rápida o suficiente para se conseguir compreender vamos ver como é que ele está exportou uma nova fonte reparem que ele faz sempre a fonte lá que faz sempre um backup que é fixe vamos colocá-lo aqui e ele automaticamente como está a trabalhar com um fecheiro local vocês viram que ele já estava a atualizar estou contente o espaçamento do z capaz está um bocadinho apertado mas está fixe já consigo escrever palavras com variable fonts e espero que isto assim tenha sido suficiente minha câmera deixou de me focar não sei porquê espero que isto tenha sido suficiente houve montes de bugs pelo caminho preparem-se para os bugs no fontelab e lembrem-se sempre de tentar fazer edição o mais limpa possível porque o editor de fontelab é bastante confuso qualquer ação andus apagar às vezes edita no sítio errado portanto tem sempre que ter cuidado com o que estão a fazer gravem cópias de segurança e e vão testando sempre qualquer edição façam sempre testes poucas edições muitos testes vamos em salve tchau 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 tchau